E aí, fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Fox, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou trazendo aqui, mano, mais um vídeozinho de ArtCoreGames aqui no meu canal. E bom, pessoal, dessa vez aqui, mano, eu estou no Team HG do Mush, ok? Um dos novos modos que foram lançados aqui, mano. Pra quem não sabe como o Team HG funciona, basicamente, você vai estar no lobby ali em cima, né? No hub do HG, esperando pra começar o HGzão, né, mano? E basicamente, você vai poder escolher o time que você quer, tá ligado? Vai ter ali umas camisetinhas, tipo vermelho, azul, amarelo. E você escolhe qual time que você quer ser, tá ligado? Mas, enfim, aí vai dar sua escolha e você tem, acho que 15 minutos, se eu não... Ou 15 minutos só, 5 minutos, se eu não me engano, 5 a 4 minutos pra fazer todos os seus itens. Tipo, machado e tal, se você quiser minerar, você minera também. Mas, eu não curto muito minerar assim, mas, enfim, né, mano? E é isso, né, velho? Bora torcer, né, mano? Pra ver se a gente consegue ganhar esse HGzão aqui. E também, galera, é o primeiro videozinho do ano, né, mano? Então, mano, feliz ano novo pra vocês, né, velho? E é isso, né, mano? Quando eu tiver com todos os meus itens prontos aqui, eu volto, galera. Galera, já tô indo pro primeiro cara, né, mano? Acabei achando essa espada de dima aqui na vilinha ali atrás, mano. Como vocês viram no F5, né, mano? Então, espero que vocês não se preocupem. Já tem um cara solo aqui. Eu vou pegar esse cara solo aqui já pra gente eliminar ele. Ok? Eliminamos, mano. Nossa, foi bem rápido até, mas, enfim, né? Beleza? Menos um pra atesanar nossa vida. Bora se dizer assim, né, velho? Mas, ok, né? Já pegamos essa espadinha de dima aqui. Eu acho que eu vou pra um mini fist, não sei, pra poder encantar ela. Qualquer coisa se sair, ok? Eu acho que eu vou pra um mini fist pra poder encantar, né, mano? Ficar bem mais OP, tá ligado? Pra dar aquele dano gostoso. Mas, enfim, tá apontando pros dois... Tá apontando pra dois caras, mano. E provavelmente são times, velho. Muito provável. Ou não. E aqui também, galera, não tem como você acessar o Gladiator, ok? É Team HG mesmo, tá ligado? Sem Gladiator e tal. Beleza. Tem um bagulho do time azul aqui, mano. Vamos que vamos. Ok. Ok. Ah, os dois parecem ser ruins. Foda-se. Eu vou focar esses dois aqui, mano. Matei um, ok. Deixa eu descer aqui e pegar os itens dele. Agora eu já vou correr pro outro. Ok. Vamos que vamos. Vamos eliminar esse azul. Que só vai ter um do azul só. Mas vamos que vamos, né, mano? Beleza. Acho que dá pra gente matar esse cara, mano. Vai, velho. Ah, ele parece jogar bem, hein, mano? Mentira, velho. Ele tá correndo. Jogar ele lá dentro da... Ah, não. Achei que era uma ravina, mas não é uma ravina ali, velho. Que triste. Ele dropou a espadinha dele, que eu sei que tá um dano do Carriels também, né? Vamos que vamos. Vai, mano. Dá na hora de se morrer, velho. Ele dropou as duas espadinhas dele, então acabou pra ele. Na verdade, não. Ele acabou de pegar dele de volta. Mas ok. Opa, deu uma travadinha. Ele é boxer. Ele vai tancar, mano. Não, você não vai correr pra lá. Pode ter certeza que você não vai correr pra lá. Ai, velho. É muito chato. Porque o boxer ele tanca, tá ligado? Ah, ele me irritou. Legal. Opa. Ele é de momentanque. Holy shit. Nigga. Mas beleza, né? Vou focar... Vou continuar focando nesse cara aqui, mano. Uma hora, a armadura dele vai acabar. O outro é de momentanque. Eu tenho que tomar muito cuidado, velho. Beleza? Esse cara tá sem sopa. Foda-se. Eu vou focar ele pra ele morrer logo. Matei. Beleza? Aí eu já chego e já foco esse mano, já. Ele é orgão... Ele é orgão e ninja. Ok. Ah, não. É o outro que é orgão e ninja. Beleza? Dá pro gasto, mano. Acho que aqui não tem minifit. Será, mano? Eu não sei. Eu não vi... Eu não vi nenhum minifit também no chat da Cal, velho. Ai, fodeu, mano. Beleza. Já era. Ele não vai tancar mais. Já era. Já era. Caralho, mano. Morre, velho. Ele não vai morrer, esse cara. É sério. Ele não vai morrer. Ele tá tancando. Ele não vai morrer. Beleza. Morreu. Ok. Gente, esse cara não ia morrer, velho. Beleza. Tamo de boa. Já mandou o GF. GF pra ele. Deixa eu te mandar também. Opa, barra G. GF. Ok. Deixa eu jogar isso daqui pra cá, mano. Deixa eu ver se apareceu com o minifit. Apareceu. Menos... Menos 400. Menos 300. Menos 400. Ok. Vamos pra lá, mano. Ah, não. Já tem um time aqui. LOL. Ok. Eu vou focar esse mano, velho. Foda-se. Nós vamos eliminar eles mesmo assim, velho. Eu vou mandar ajuda no chat da Cal lá. Beleza. Eu vou continuar focando nesse maluco. Ele tá sem armadura, velho. Ok. Ok. São três, né, mano? Que treta da hora, velho. Nossa, meu refil também tá... Puta que pariu, viu? Beleza. Acho que ele matou o outro. Não sei. Deixa eu colocar essa bota de iron. Beleza. Vou focar em você então, mano. É o werewolf. Nossa, eu tenho que matar esse mano muito rápido. Beleza. Vai ficar todo mundo peladinho, mano. Ok. Olha, olha, mano. Quem vai morrer é tu, velho. Ninguém mandou você salvar seu amigo, velho. Bom, ele tomou uma poção de força. Já era pra esses caras. Não vai tancar mais, não. Ele tá querendo correr, velho. Ah, droga. Matei. Beleza. Agora temos que ir atrás do nosso amiguinho, né, velho. Dropei. Ai, legal. Continua assim, mano. Beleza. Cadê? Ah, achei. Olha. Beleza. Vamos atrás desse jovem. Acho que ele também tá peladinho. Ok. Ele tá aqui, mano. Beleza. O cara ficou parado aqui, mano. A trita toda. Mas ok. Morreu também. Beleza. Faleceu, velho. Agora temos que ir atrás do outro. O ousado. Que esse cara tava todo ousado pra acima de nós, mano. Meu Deus, velho. Foi mal, galera. Eu tinha que fazer essa piada, mano. Desculpa. Eu tinha muito que fazer essa piada. Beleza. Acabou pra esse cara, mano. Não vai mais tancar. Acabou. GG. Vai, mano. Boa. Morreu. Ok, né, velho. GG. Eu nem grafitei armadura. Ou nem grafitei, tipo, sem lá. Picareta de pedra. Que eu achei isso necessário, mano. Ok, mas vamos que vamos, mano. Essa play aqui é nossa, velho. É só no moscar. Vamos que vamos, mano. Tomara que os caras também não estejam muito longe. Holy shit. Ok, o cara com o peitoral de iron. Vou focar esse mano. Tá me dando um daninho gostoso, mas eu vou focar. Foda-se. Ele é boxer, entendeu o dano. Beleza. Vou focar esse peladinho aqui mesmo, então. Matei. Ok, tem que focar o iron agora. Tava correndo. Cadê ele? Tá pra lá. Ok. Já é nossa, mano. Vamos ganhar isso daqui. Só vai faltar um verde só. Ok, vamos que vamos. Beleza, matei. Beleza, peguei. Vamos reparar isso daqui. Vamos jogar isso daqui pra eles. Deixa eu dar um barracidbar aqui pra ver minhas kills. Tô com 7 kills. E gizasso. Ok, faltam os dois últimos, mano. Faltam os dois últimos. Vamos que vamos. Mano, essa play aqui é nossa, velho. Tem que ser nossa, mano. Mano, eu tô fanático por kill, velho. Beleza. Ah, sabia. Era óbvio. Oh, oh. Fodeu, galera. O cara tá com a espada de repulsão e é ancho, velho. Ok, né? Beleza. Matei. Beleza. Ui. Ok, eu vou fazer a espada sharp ali, né, mano? Ah, não. Era sharp, velho. Lol. Ué. Caralho. Entendi o dano. Beleza. Já tem um cara pra cá, mano. E ele tá correndo ali, velho. Não vou deixar esse cara correr, velho. Matei. GG, mano. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado desse TNG, mano. Foi de HG muito frenético, né, velho? Então, é isso, mano. De coração mesmo. Foi umas 8, 9 kills. Acho que foi 10 kills. Mas, enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado, mano. Então, valeu. Falou. E muito feliz ano novo pra vocês, galera. Então, é isso, mano. E até o próximo vídeo, galera.